Que Coisa Linda É um fandango de campanha Cheiro de perfume e canha Recendendo pelas brechas Caiteiro, véio, palmo de língua de fora Chama o teclado na esporte A baixaria retrache E na puxada do fole O baile sacode Cada um faz o que pode Dança do jeito que vai Esfrega, esfrega, peito, barriga e puxa E se a bomba já tá fronxa Até a cerola já cai Eu quero ver Esse fandango pega fogo Porque neste jogo Eu só entro pra ganhar Mete pata, gruda em cima Aperta embaixo Nem que estoure o ar-bicacho Hoje eu vou me arrebentar Eu quero ver Esse fandango pega fogo Porque neste jogo Eu só entro pra ganhar Mete pata, gruda em cima Aperta embaixo Nem que estoure o ar-bicacho Hoje eu vou me arrebentar O povo comenta nos anúncios Usar os alardes falatórios De copadre, catarses pelos bolichos Vão pro fandango Comerciantes, fazendeiros Agricultores, campeiros Que ou nada com seus cambichos E na puxada do fole O baile sacode Cada um faz o que pode Dança do jeito que vai Esfrega, esfrega, peito, barriga e puxa E se a bomba chata, floxa Até a cerola já cai Eu quero ver Esse fandango pega fogo Porque neste jogo Eu só entro pra ganhar Mete pata, gruda em cima Aperta embaixo Nem que estoure o ar-bicacho Hoje eu vou me arrebentar Eu quero ver Esse fandango pega fogo Porque neste jogo Eu só entro pra ganhar Mete pata, gruda em cima Aperta embaixo Nem que estoure o ar-bicacho Hoje eu vou me arrebentar Mete pata, gruda em cima Aperta embaixo Nem que estoure o ar-bicacho Hoje eu vou me arrebentar Música